A 1 Negócios Imobiliários traz duas excelentes oportunidades para você, dois apartamentos em excelente localização, né Rodrigo? É isso aí, dois apartamentos de dois dormitórios. Primeiro que você vai ver é a Residencial Atlantis, ali próximo ao shopping. Entregou faz pouco tempo da construtora Adplan. São dois dormitórios, sendo uma suíte, uma vaga de garagem, completo em armários, 56 metros quadrados. O proprietário está pedindo 280 mil. Muito bom. A segunda oportunidade também é ir próximo ao centrinho, próximo à USP, Residencial Terrazzo Vivere. Ali é da construtora Dinâmica, 68 metros quadrados, dois dormitórios, uma suíte, uma vaga de garagem, também completíssimo em armários, um lindo acabamento, tem varanda gourmet, você também não pode perder. Certo, o preço também é excelente, é ocasião, né? Ocasião, 360 mil. Muito bem, vem até a 1 Negócios Imobiliários, sua federeça. Rua Júlio Maringoni, 1228 Sala 1. Telefone? 3206-9005. A 1 Negócios Imobiliários.